Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cash, não quero saber Vai, eu vou puxar o grito do GB, que ele está gastando, certo? E aí, ó Vai, chame Aí, alguém tem água? Já pode deixar aqui, né? Vou dar um golinho, obrigado Sem água, que um aço O GB está chapadão Se está deselegante O que vocês querem ver? Jogê! E só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Aê, aê, família É um clássico, é mais que clássico É o título, é mais que clássico Aê, aê Barreta, eu vou ter que te amassar Sabe por que infelizmente agora vou ser É um vacilão Na última eu não te amassei Realmente eu queria Você sendo campeão Mas sabe por que na batalha Quando você rima contra o Brenos Você é um bosta Antes de geral chegar Já perceberam que em todas as batalhas Te carrego nas minhas costas Então hoje você vai tomar Sabe por que camarada agora? Eu sou rico Até por que na outra batalha Os cara até falando de prototipo Ele é o protótipo do Brenos Sabe por que eu sou célula? Você é procarionte? É porque eu sou o veneno do seu dente Você perdeu pro Brenos hoje Perdeu pra carionte Só que eu sou inovação quando eu rimo Por isso que eu te passo e você vai virar freguês Eu não sou só o Breno Sou Breno, JP e Dupré Olha pra mim Eu sou a junção dos três Eu lembro quando eu cheguei em Guarulhos Fiz uma batalha muito louca Você tá ligado que eu sou elegante Você batalhou comigo A batalha foi da hora E olha que naquela época era principiante Então agora eu tô aprendendo a chegar Aprendendo a lutar E eu já sou sincero Quando eu cheguei pensei que era a união Só que eu percebi que vocês unem Só os seus egos Aê família O planeta rima Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreiro E tudo que vai Volta Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vamos lá As vezes eu acho Que Eu deveria ser mais um MC Que traz a competitividade E Trazer a rima que é tipo sangue Fazer a plateia gritar Tipo de verdade Mas Eu prefiro fazer outra fita Falar que tá minha vida Despertar o que tá dentro E sabe que eu tô fazendo a plateia vibrar Não falando que eu vou matar Todo sentimento Fruta Eu já me acho bom Só por isso E não é a questão de ego A questão de falar que talvez eu seja Suficiente Por isso que eu sou sincero Lembro quando eu colava antigamente E lembro que eu travava E a poesia não condiz Eu queria ter alguém para rimar Então debate Eu tenho você e fico feliz Igualmente Porque a gente é irmão Sempre te carrego no peito Até porque a gente vai fazer algo Que seja bonito Que não seja estreito Mas o engraçado Que você falou Que era a fusão de nós três Mas é que você não mandou Nenhuma rima rara Como que você é a fusão de nós três? Kakaroto Você tá sem potara Já era Você tá sem o brinco da fusão Agora você arruma a confusão Você vem rimar aqui comigo Eu me intrigo Sabe por que mano Agora você é vacilão Ele veio para ser o brinco Botara Só que na batalha ele é tipo um kamikaze É porque você é o vilão nazista racista E rimando num freeze em cima das bases Barulhos, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Breno Muito barulho Quem gostou das rimas do Barreta E quem quer terceiro grita SAUGUI SAUGUI Vai, galera Parou aí, parou Tá tirado? Já tirado? Pode pedir, Major Infânio dasma Eu tenho água Eu tenho água Chamo os MC pra fazer aquele flow 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 Júlié Bate cara no pé Bate cara no pé E aí? Demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Cê veio com a zima tarde-dora aventureira Só que felizmente na batalha sabe se afunda Você vem rimando Só que felizmente sabe que no começo eu te carreguei até na minha cacunda Camarada, hoje você vai perder Sabe por que cê me desaponta? Eu me achei num beat de trap Mas em batida você não se encontra Com certeza eu faço freestyle de fato, mano, eu sou MC Cê se encontrou? Cê ramelou? Não me encontrei Lá que eu nasci Com certeza eu sou você Tá ligado que você custou? Quando você deu o barreto sem medo Rima no Aquinas sem enredo Barulho do seu caldeirão Barulho do seu caldeirão Calma, 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 calma Que eu já vou rimando serva cisão Cê nasceu no seu nascimento Pena que o Pinheiro no homem é capitão Oh! Hoje você vai tomar Sabe por que na batalha agora você perde na labuta Vocês lembram do Brenos? Ei cobaltos que achamos mais um recruta Oh! 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 Eu sou capitão América Rima que é perfeita Quebro o seu crânio Só que eu não sinto a vibração Pantera preta Só sinto o vibrânio Oh! Você tá ligado, mano? Que você se ferra Eu não sou vibrânio Mas meu freestyle É o mais potente da terra Oh! Calma, calma, calma Que eu já vou rimando, mano Cê sabe que agora que eu faço o versado Chamo o pó pó Cê virou o pó Cê virou o Thanos Verso invertebrado Oh! Hoje você vai tomar pro Brenos Sabe camarada agora aqui Só rima é besteira Não é na vera O Brenos rima na poeira Até no Ibira da poeira Com certeza você tá ligado Parça que eu sigo pesado Mano rimando Vocês são nóia Minha rima cê bolha Eu não sou o Thanos Eu te caso o Thanos Olha pro meu dedo eu porto joias Oh! 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 Sabe por que? Que eu tô fazendo minha rima Tá ligado que eu não sinto dó Eu sou o Thanos E tá no meu plano Girar todos os menor De Dupal Calma, calma Cê não rima, véi Sabe o passo, mano? Eu vou além Vou rimando, mano Sabe agora se atropelado Mano tipo um por um trem Sabe por que? Que eu já rimo Rima que é boa Eu faço o versado Tenho o anel vermelho Sabe eu assemelho É o anel do tempo Você só me vence no passado Quase que eu rima Cê tá ligado, mano? Rimando agora eu já sou inteligente Eu sou o Guen Na rima eu sou rei Ganho no passado Minha rima é um presente Dupal Cê tá ligado, mano? Que eu sou maduro Rimo no presente E no passado Mostrando que o Barreto é o futuro Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas dos treinos Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Barreto finalista Parabéns treino